E um estudo realizado pela Prefeitura de Terezina mostra que a cidade vem perdendo as suas áreas verdes. Segundo os pesquisadores, essa diminuição gera vários prejuízos, inclusive agrava ainda mais as altas temperaturas já enfrentadas pelos terezinenses. Terezina tem o título de cidade verde, mas será mesmo que temos feito valer esse nome? Um levantamento feito pela Prefeitura revela que a capital perde, em média, uma área verde equivalente a 217 campos de futebol por ano, com uma alta no desmatamento de árvores nos quintais residenciais. Terezina teve ainda no seu nascedor o título de cidade verde, porque essa é uma cidade que nasceu com uma forte marca rural, a forte marca de populações ribeiras, então era uma característica. Era isso que trazia amenidade, salubridade, conforto térmico. Na medida que a cidade cresceu, e aí nós temos a marca do progresso, confundiu-se a ideia do progresso com o crescimento acelerado pelas laterais, crescimento horizontal, derrubando árvores. Tá sentindo muito calor aí na sua casa? Pois é, essa é uma das consequências da falta de arborização suficiente que a gente passa hoje em dia em Terezina. As árvores têm o papel de regular o clima, além de trazer vários outros benefícios ambientais. Uma área verde, por exemplo, ela pode diminuir a temperatura local de 4 até 6 graus centígrados. Então, esses serviços ambientais são importantíssimos para esse momento que a gente está vivendo, de mudanças climáticas, de impactos ambientais extremos, como o caso de aumento de temperatura. Então, é importantíssimo a gente reconhecer a importância das áreas verdes, né? Inclusive, das plantas, a gente tem uma relação mais direta com as plantas. A gente vê uma área verde e, às vezes, a gente se refere só como um mato. A gente não tem uma distinção das árvores. Como forma de incentivo ao plantio de árvores, os viveiros municipais disponibilizam até 5 mudas gratuitamente para a população. A gente, a prefeitura, disponibiliza de 3 viveiros, sendo esse aqui na Zona Leste, tem outro no Mocambinho. E foi recém-inaugurado um no Parque da Cidade, na Secretaria do Meio Ambiente. O viveiro funciona no atendimento presencial, no horário de 8 ao meio-dia. Então, as pessoas podem comparecer ao viveiro com um documento simples de identificação e vai estar recebendo até 5 mudas para plantar nos seus quintais. Quanto mais plantas, mais vida. É necessário se reconectar com a natureza, ajudar o meio ambiente e, de brinde, recuperar o nosso título Cidade Verde. A gente pode, quem tiver espaço, começar a replantar nossos quintais. Nas ruas, nossas avenidas, voltarem a ter essas plantas nos canteiros centrais, que contribuem muito para o verde. Nós, hoje, temos a consciência, e essa consciência se firma com vigor, que progresso, desenvolvimento, passa pela sustentabilidade. Então, Teresina precisa fazer esse resgate. Claro, a cidade está mais quente, porque tem mais concreto, mais asfalto, cresceu horizontalmente, mas a cidade ainda tem muita gordura para queimar. Vocês têm muita possibilidade de se resgatar, de se humanizar, de incluir, porque as nossas plantas, que diga o caneleiro. Então, a gente precisa plantar para resgatar a beleza da nossa paisagem original, mas, principalmente, para garantir que Teresina seja cidade verde e cidade que, embora quente, seja quente do acolhimento. Jamais é do calor extremo. Importante, né, essa matéria. Vamos fazer um combinado? Quando você sentir aquele calor de matar, aquele calor de ficar, ai meu Deus, calor, calor. Vamos fazer o seguinte, vai até o viveiro, pegue lá as mudas disponíveis e que tal plantar no seu quintal, onde você percebe que aquela área está precisando de uma árvore. Viu aí a importância de manter a cidade bem arborizada? É por conta disso, né? Eu que moro aqui há quase cinco anos, eu percebo que a cada ano que passa fica mais quente. Então, a gente percebe aí que um dos motivos é esse, né? A cidade que é verde está perdendo o título, então não vamos deixar isso acontecer, não. Está combinado? Então, vamos lá no viveiro. Tem muitas opções, variedades de plantas. Tem cada planta bonita, tem frutas que você pode plantar no seu quintal. Pensa só que privilégio. Isso é muito importante.